As figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo 2018 na Rússia foram lançadas no Brasil no dia 16 de março. Os álbuns, fora as ações promocionais, chegaram às bancas quatro dias depois. Cinco dias após o lançamento, tem colecionador fazendo troca de figurinhas nas proximidades das bancas. Um desses colecionadores, aliás, já completou o álbum. Falta bem pouco para completar o segundo álbum já. A novidade são as figurinhas lendárias, na minha opinião, que elas vêm diferentes da última página. O chopeiro Rodrigo considera que esse é um período bom que só acontece de quatro em quatro anos. O período de colecionar, trocar e negociar figurinhas da Copa. Além de montar os seus álbuns, ele ajuda os outros colecionadores, hora trocando, hora vendendo as figurinhas que faltam aos demais. Como o preço do pacote de figurinha aumentou em relação à Copa de 2014, fica mais fácil conseguir as que faltam, trocando ou negociando com os colegas. O sistema de trocas vai aumentar bastante, porque com esse valor aí, todo mundo teve que subir o preço das figurinhas, entendeu? Então, fica meio difícil do pessoal comprar agora. Mas muita gente compra ainda, sim. O hobby de montar os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo é antigo, desde a década de 50. A partir da Copa do México de 1970, em que o Brasil foi tricampeão, o interesse aumentou principalmente em nosso país. Os álbuns oficiais da Copa começaram a ser lançados por aqui a partir da Copa da Itália em 1990. E o Brasil é líder em fãs desses álbuns. Em 2018, a editora espera confeccionar 8 milhões de pacotes de figurinhas por dia. Nas últimas Copas, o interesse pelos álbuns aumentou em todas as faixas etárias, surgindo o fenômeno dos pontos de troca de figurinhas entre os colecionadores. Um dos álbuns mais raros do mundo é o oficial da Copa do México de 1970, que não chegou a ser lançado no Brasil. Nesse ano, em 1970, foi lançado também um álbum de Copa do Mundo, que é considerado hoje um dos mais raros do Brasil. O colecionador Jean-Carlos Pires possui esse álbum. Jean-Carlos, esse então é considerado um dos álbuns mais raros aqui no Brasil. Isso mesmo, Diamantino. Esse álbum aqui é diferenciado, porque ele tem as figurinhas maiores, preenche todas as seleções da época e é muito bonito. Você conseguiu como esse álbum? Olha, esse álbum aqui, eu que coleciono gibis, álbum de figurinha há muitos anos, eu tenho alguns conhecidos, né? Cebos, lá na cidade de Ribeirão Preto, né? E um amigo meu me apresentou. Na hora eu fiquei meio na dúvida, mas aí folheando ele, eu comecei a ver figurinha de Pelé, Rivelino, eu falei, nossa, é diferente, não é tão fácil de conseguir. Foi aí que eu acabei arrematando essa preciosidade. É claro que existem álbuns anteriores a 1970, mas os álbuns globalizados mesmo começaram nessa Copa do Mundo? É, sim. Depois disso, início da década de 90, quando eles lançaram o primeiro álbum, foi entre parceria entre o editor Abril e a Panini. E aí deram sequência onde virou essa tradição. Inclusive, eu tenho alguns álbuns diferentes, né? Por exemplo, esse álbum aqui, esse é o da Copa de 2014. No Brasil. Sim, no Brasil. Aquela maior febre, eu comprei pela internet, veio com caixinha, espaço para colocar a figurinha repetida. E uma curiosidade muito legal é que depois, quando eles percebem sempre que tem jogador que não vai para a Copa, eles acabam se obstruindo. E, por coincidência, alguém percebeu uma figurinha errada na atualização. Percebeu que havia colocado a foto do irmão de um jogador da Colômbia. E somente quem entrava em contato pelo Facebook, que eles mandavam a figurinha correta do jogador. Que é o jogador? Que é o jogador, o Eder Balanta. E a figurinha que está na atualização, na verdade, é do irmão dele. Somente quem realmente prestou muita atenção. E eu, como sempre acompanho pelo Facebook, pelos canais da Panini, eu tive a felicidade de fazer essa solicitação. O álbum da Copa de 1974, na Alemanha, lançado no Brasil, apresenta outra curiosidade. É um jogador de óculos, Israel, da seleção da Holanda. Rob Sadio, e que também é educativo, colecionar álbuns de figurinha também movimenta as bancas de revistas, fazendo a alegria dos comerciantes. A reportagem encontrou numa banca a jovem Kelly, que estava comprando os pacotinhos para outra pessoa. É para o meu marido, na verdade. Ele coleciona todos os anos que ele tem em Copa, ele coleciona. E você, como esposa, apoia esse hobby do marido? Ah, apoia, né? Tem que apoiar, porque é melhor ficar em casa, fazendo as coisas, que fazer coisa errada na rua, né? Música 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 Música